Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Flá contra a Down On Eu já vi mil vezes Flá contra a Down On já, mano Eu sei todas as jogadas, velho Sei tudo, mano Ah, oh God Calma aí A gente ganha? A gente não ganha nenhum jogo, velho Indignado mandou um real e cinquenta centavos O de hoje é um talento, velho Nó, Hobbs Eu vou ver os dois jogos do Flyer e aí vou ver Red contra a Piece Xerimp no Prime, Xerimp no Prime Que é o que Gokus jogava um LOL também, tá? O que o Xerimp tá fazendo? Ficando com o Boninho que não foi selecionado para o Big e Brotê Essa comunidade é muito estranha Choro terrível Achou ruim? Não concorda Não participa Nem ouvi direito O que você falou? Que pra reclamar com o Boninho? Não entendi porra nenhuma Cadê o Up? Ele tá aí, mano? Bom do Nate, Nicolau Foi tu que mandou isso Foi tu que mandou isso Tu só fala merda, cara É, pros caras vieram lá de fora pra jogar o campeonato, tá ligado? No Prime, é melhor que quase a ADS, Duke, Blow de HJ No Prime? Ah, mano Com a grande maioria ali, mano Com a grande maioria Salve o PRJ? É RJ? Ó o Lucy no Prime Ó o Lucy no Prime Tanto screen pra nada Não vai ser pra nada, guys Tem o Gringolão Não desistam, por favor Mano, a ADL já tá classificada Eu acho já não Mesmo se eles perderam, não Eles terminaram em primeiro, eu acho Não, a ADL tá assim por isso Bom Não sei Guys, mas mano Não tem por que ficar Tem por que ficar desejando o mal dos caras, tá ligado? É pá, é beleza Que não vai rolar Foi pá, ia cancelar Não sei o que, mas porra Tem por que ficar desejando o mal de ninguém, não Vamos fazer o Gringolão rolar Uma pena que não vai ter o Cebolão Ligue Paia que Cancelaram, mano É o que nós temos Fazer o que, velho? Temos que trabalhar com o que a gente tem, né, mano? O que a gente tem no momento é o Gringolão, mano Tá me xingando, por que? Por que eu vou jogar o Gringolão? Porra, vou jogar, mano É foda-se Tá achando ruim Cara, nem vi a fight Cara, nem vi a fight Bete de ter pra Mzinho, tá? Bete de ter pra Mzinho, tá? Pior que o early game é bom, mano Ele sempre joga bem o early game Mas depois desanda, velho Nuclear flopou? Não, ele saiu, entrou o Ghost, né? Mas esse cara aí não joga mais, eu acho Ele aposentou O Nuclear Esse Mundial acha que a gente ganhou um jogo só, não Da Royal, pô Da Daewon só tomou sapia, pô Mas ninguém achou que a gente ia ganhar, pelo amor de Deus Obrigado, todo o Mundial é ameaçado e tem o Hobbs, mano É inevitável, velho É como não, mano? Assiste um jogo que a gente ganha? Ué, vou assistir Red com tapice, mano Ah, esse aqui foi azido, eu acho, também, mano Red com tapice foi da hora Foi jogado, pelo menos, né? Olha o early game, early game é bom com o Sherimp, velho Early game é bom com o Sherimp, mano Put around the map, yeah, Sherimp's gonna dive in from the back As the U&Me is going to be there Nuclear already has blown the Flash And they just pull him back with the Bone Skewer Even though there are still Microme Yep, they're gonna look for the Bone Skewer Nogari's gonna get pulled back As there's the Flawless Jewett Knocked up into the sky Beautiful Chain CC Before even Tier 2 of his support item Which is an incredibly greedy thing to do But when you get the kills, it pays often They're coming in for more Calma aí, guys, rapidão Nós tava amassando, nós sempre tá amassando, mano 4x0, mano, olha aqui, se congela agora, mano Ó, 4x0, viado Quanto essa DWG que chegou na final, eu acho, não? Ah não, 2019, eu acho que eles tavam chumbados 2020 eles ganharam Ó o Gox Começou a derretida, começou a derretida Que acabou Ó o divezinho Não tá legal isso aí, tá legal? Pai que do Lucy Lucy é doidinho, velho Não tá legal isso aí, velho Lucy está subindo pelo rio Nice Blade Surge There from Robe To get him back towards his turret And the edge of his turret Avoid it, though There's no rush down That's a very easy prison And they won't Pô, Lucy tava de sacanagem, velho Dá o que ele erra, mano Pô, Lucy tava de sacanagem, velho Dá o que ele erra, mano Pô, Lucy Has to dive Out of the way E aí Flowers, isso aqui é Flamengo contra Down 1 Pelo Mundial de 2019 Fizemos história Lucy era farsa? Lucy foi por muitos anos O melhor suporte do Brasil, mano Ponto Ponto Aqui já tava velho já, eu acho Ah não, aqui tava na moral, eu acho 2021 2021 ele tava troll Acabou isso aqui já, vamos ver essa porra não Vamos lá Obrigado.